O tempo vai O mundo dá O que o mundo tem A liberdade e o doar E um dia O céu não nasce O mão de um pássaro voou Deixem que esta mão Se abata por mim Já não há razão Para que nada seja assim Não é o que é cruel É o amor que rasga a pele E grita Sente o meu corpo Junto ao teu até morrer Breve Quente O meu rosto De guerreiro e de mulher Grita Sente o meu corpo Junto ao teu amanhecer Breve Quente O meu corpo Junto ao teu até morrer De guerreiro e de mulher Junto ao teu até morrer De guerreiro e de mulher De guerreiro e de mulher Junto ao teu até morrer Morrer Por que nada seja assim Obrigado.